Fala galera do YouTube, bem-vindos mais uma vez ao canal Dicas Exatas. E me fala uma coisa aqui, vocês já viram aquele som do tipo trio goiano tocando por aí? Já? Pois é, a maioria deles tem esse jeitão aí, né? De encher de subwoofers a carroceria, botar médio grave ou 6x9 e tweeters. É desse jeito que é composto aí. O trio goiano fica bem bacana, chama bastante atenção. Mas tem uma coisa que eu fiquei pensando, será que esse é o melhor aproveitamento para esses alto-falantes que estão sendo utilizados? Será que de fato é o melhor rendimento possível que se consegue colocando bastante alto-falantes de subwoofers, né? Para poder conseguir aquele subão para fora? Será que é a melhor forma? É isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. A gente vai dar uma olhada, né? Alguns trios goianos que existem por aí. Para a gente poder analisar e saber o que está acontecendo, o que a galera está fazendo e se dá para melhorar ou não. Será que está top, beleza? E não se esqueça de deixar o like aqui no canal, ajuda bastante. Tem um botãozinho aqui, ó, de gostei. Já não custa mais para você e ajuda bastante a gente. Também se inscreve aí que é para receber as próximas notificações. Para estar sendo por dentro dos vídeos que a gente traz aí para o som automotivo, beleza? Tamo junto, vamos para o vídeo. Então galera, realmente esse tipo de som, quando bota bastante alto-falantes na carroceria, eu particularmente acho muito legal mesmo, né? Não só eu, muita gente, né? Acha muito bacana isso. Claro que todo mundo sabe que eu sou daqui do Nordeste, mas isso não significa que eu tenho uma preferência por algum estilo ou regionalismo, né? Eu gosto do que toca bem. Se estiver tocando bem, tá show de bola. Só que uma vez chegou um rapaz para mim e ele me fez justamente essa questão da mente. Ele me chamou lá no Instagram, né? Acho que ele queria um projeto de som. Inclusive se você quiser um projeto de som também é só me chamar lá no Instagram. Roupa de dicas exatas, né? Respondo bem rápido. E aí ele me perguntou sobre litragem desse tipo de sistema, né? E aí eu percebi que na verdade a única coisa possível de se fazer nesse sistema, como é muito alto-falante, é tentar aproveitar o máximo de espaço possível nessa carroceria, né? Só que será que é suficiente? Bora dar uma estimativa aqui, ó. Bora dar uma olhada nesse alto-falante aqui. Por exemplo, isso aqui é um Pioneer de 12 polegadas. Ele tem mais ou menos 33 centímetros de borda, né? Eu tenho quatro alto-falantes aqui. Então eu tenho 33 vezes 4. Para lá eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Bom, isso está me dando uma caixa de mais ou menos 871 litros. Consegue ver aí, ó? Pois é. Só que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 20 alto-falantes, né? Então cada alto-falante desse da Pioneer, né? Nesse caso aqui, da Pioneer, para tocar para um som aberto, para tocar para um som para fora, ele precisa de mais ou menos uns 40 litros, 40, 45 litros, né? Para você ter um deslocamento bom de ar e uma refrigeração boa do imã, né? Isso dá 20 alto-falantes vezes mais ou menos 45 litros que cada um precisa. Isso dá mais ou menos o quê? Uns 900 litros, né? Então veja que eu fiz uma estimativa bem por alto do volume disponível na caixa, que é mais ou menos 871, e eles precisam de 900. Então eu estou com uma margem legal. Isso se, se não tiver um banco de baterias aqui embaixo, que eu acho que tem, não sei se onde é que está as baterias, talvez esteja lá dentro também os módulos, né? Porque tem que ter bastante módulo para tocar isso tudo, tem que ter bastante bateria para tocar isso tudo. Você veja que um subwoofer tocando para fora, ele tem sempre uma dificuldade maior, né? Do que um woofer normal, ele não é feito exatamente para isso. Só que como eu tenho 20 alto-falantes tocando aqui, eu tenho um acoplamento muito grande das frequências subgraves, né? Então eu vou juntando um pouquinho de subgrave de cada um, então no final isso dá um subgrave muito grande. Porém, isso não quer dizer que seja o melhor subgrave possível, né? Por quê? Porque se eu não tiver esse volume disponível aqui na carroceria, se realmente não for isso, se tiver alguma coisa aqui por dentro da caixa que esteja impedindo ou que esteja ocupando esse espaço, que é para ser o espaço disponível para os alto-falantes, né? Para poder ser a câmara dos alto-falantes, o que vai acontecer? Eu vou diminuir o meu volume, eu vou perder esses subgraves, dependendo da sintonia que eu fizer aqui também, eu vou jogar isso mais lá para cima ainda. Então mesmo quando eles estiverem acoplando, como eu já perdi inicialmente subgrave por ter pouca letragem, então o que vai acontecer? Eu vou ter um resultado final não sendo tão bom quanto eu poderia esperar, né? Nesse caso, deixa eu ver se eu consigo achar algum projeto desmontado, para poder ficar melhor, para a gente poder analisar por dentro, para ver como é que é. Então galera, achei um fórum aqui bem legal, né? Que tem um rapaz que está mostrando a montagem na saveira, então aqui ele tem só quatro subs, né? Então ele botou aqui no chão à disposição, fez corte na madeira, e você perceba que não tem divisão interna entre os alto-falantes, não sei se todos os trilgoianos são assim, me parece que sim, que eles compartilham, né? Tudo uma câmara só, como se fosse uma caixa só para todo mundo. Você ganha um pouco de espaço por não estar ocupando volume com as divisões, mas também você pode perder um pouco de eficiência, caso algum dos alto-falantes esteja com algum problema, né? Você não tem como saber exatamente. Então você vai acabar, um parar de tocar, você modifica o sistema inteiro, né? Então você tem essa questão aí também. Tem até ele tocando aqui, deixa eu ver se eu... Ou se bota ele para tocar? Então, Pyramid, olha os módulos que o cara está usando. Isso é relíquia, hein? Só relíquia, isso aqui é de quando? 2014, ó. Ah, 2014 é que é um módulo melhor, ó. É um módulo melhor do 2014. Deixa eu avançar aqui, olha aí, ó. Fica legal, né? Fica legal. Eu, particularmente, acho muito bacana as pinturas, né? Essas molduras. Eu acho que fica bem legal isso aí, quando o pessoal faz trio goiano. Então, achei esse canal aqui, cara, que é como é o nome? É Rafa, né? Pô, bem bacana o canal do cara aqui. Ele está montando um trio goiano também. Deixa eu ver se ele chega mais perto aqui para a gente poder ver, ó. Olha aí, isso aqui tem bastante, eu estou falando. Deixa eu parar aqui. São um, dois, três, quatro, vezes três, né? São doze alto-falantes. Aqui é um pouco menos. A calça dele deve ser um pouco menor. E aí também é a mesma coisa. É uma câmera só para todo mundo. É mais difícil você sintonizar isso aqui, né? Porque os dois estão espalhados por aqui. Tem que saber sintonizar direitinho isso aqui também. E pelo que parece, ó, só um pedaço ali é que ficou sendo ocupado. Deve ser bateria ali embaixo, não sei. Ó, o espaço da caixa de roda. Isso tudo aqui, ó, vai ocupando volume dentro da caixa, né? Isso tudo ocupa volume. Então, você tem que ter cuidado com isso aqui. Olha lá, ó. É o volume de um... Parece um banco, né? É o volume de uma caixa de roda aqui e mais o volume lá no final. Aí o que acontece então, galera, ó. Veja bem. Se eu tenho esse tipo de acontecimento aqui, ó. Em que eu ocupo muito volume dentro da caixa por conta de molduras. Então, talvez seja mais interessante eu botar um pouco menos de alto-falantes. Porque assim eu tenho um volume disponível individualmente para cada alto-falante maior. Então, o que eu aconselho quando vocês forem montar algum som desse tipo, Trio Goiano, ou som compartilhado. Primeiro vocês vejam qual é que é o volume total disponível dessa caixa, né? Não sei. Aqui, eu vou chutar de novo aqui, ó. Deve ter um, dois, três... Três pra lá e quatro pra cá, né? Então, vou lá. 33 vezes 4, vezes 33, vezes 3. Vezes uns 40 de novo. Então, aqui tá dando... Aqui tá dando 522 litros. Só que eu tenho algumas coisas ocupando ali. Então, eu vou ter que tirar mais ou menos uns 50 litros daí. Dessas coisas que estão ocupando. Então, isso ainda vai dar mais ou menos 470, tá? Então, como é que eu sei quão os alto-falantes são bons pra essa situação? Eu pego esses 470 litros e divido pela quantidade de litro que um alto-falante precisa. No caso, um alto-falante precisa mais ou menos de 45 litros. Pra eu ter uma resposta um pouco mais da região do sub, entre o sub e o grave ali, né? Então, se eu dividir por 45, isso vai me dar mais ou menos, ó, 10 alto-falantes, né? 10 alto-falantes. É mais ou menos isso que eu preciso. Nesse caso aqui tem 12. Tá errado dele? Não sei, porque eu tô chutando os valores aqui, né? Mas, quando você for montar trio goianas, você tem que se atentar pra isso, né? Nem sempre chapar de alto-falante vai ser melhor. Porque você vai estar ocupando mais espaço, né? Mais volume dentro da caixa. Então, consequentemente, você vai estar aumentando a resposta. Às vezes não é isso que você quer. Se você quer um sub, talvez seja melhor investir em alto-falantes um pouco mais potentes e uma quantidade um pouco menor. Porque assim você garante que você vai descer bem no sub e ao mesmo tempo você garante que você vai ter um espaço suficiente pra cada um. Aí sim vai estar um sistema show de bola. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Galera de Goiás, aí não fique com raiva de mim, por favor, né? Isso aqui é só uma dica. Porque me perguntaram isso no Instagram. Eu achei que realmente é uma dúvida que deve pairar. Porque eu vejo muitos projetos iguais. Eu não sei se o pessoal, de fato, se atenta tanto pra isso, né? Então tá aí uma dicazinha pra quem estiver montando o seu sistema de som. Verificar se o seu sistema de som tá realmente equilibrado. Se tá respondendo cada outro falante da maneira certa. E bora ficar ouvindo mais um pouquinho aí. Porque esse som é legal de ouvir, né? Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.